Boa noite. Dois homens aguardavam pacientemente um carro de aplicativo após o dia de trabalho na cidade de Coronel Fabriciano. Um deles foi reconhecido por assassinos em uma motocicleta. O garupa desceu disparando e no local foram recolhidos 14 cápsulas de pistola 9mm. O crime aconteceu nesta rua no bairro Todos os Santos. A polícia militar foi acionada após receber denúncias de disparos de arma de fogo. A polícia militar inicialmente foi a chamada e dando conta de que um indivíduo teria sido vítima de atentado com arma de fogo. De imediato todas as equipes deslocaram para o local juntamente com o tático móvel e fizeram um breve contato com a testemunha. Segundo a polícia militar, Gleicinho trabalhava aqui neste local no bairro Todos os Santos em Coronel Fabriciano quando duas pessoas o chamaram. Os suspeitos estavam em uma motocicleta quando um deles, de posse de uma arma de fogo, efetuou os disparos contra a vítima que correu em direção a essa rua, porém ele não resistiu aos ferimentos e morreu. No local, uma testemunha relatou para os militares que ele estava acompanhando a vítima e logo após terminar o serviço ele estava aguardando a chegada de um transporte por aplicativo. Em dado momento, dois indivíduos, até o momento ainda não identificados, eles chegaram, o carona ele desembarcou da motocicleta e passou a efetuar disparos contra essa vítima. A vítima correu, o autor chegou a persegui-las em momento que ela já caiu em óbito lá na via pública. A vítima é Gleison Alves Soares, de 36 anos, conhecido pelo apelido de Gleicinho. Ele foi morto com pelo menos 10 tiros em várias partes do corpo. Segundo a PM, a vítima tinha passagens pela polícia. Consta aí no registro de ocorrência de defesa social, né, que essa vítima já tem passagem por autoria de homicídio tentado, trafego de drogas, roubos e alguns outros delitos. Até o momento, o responsável pelo assassinato não foi preso. A motivação do crime ainda é desconhecida. A perícia esteve no local, né, e verificou-se que a vítima estava com 11 perfurações. Não se sabe se são entradas e saídas, mas foram 11 perfurações. Até o momento, nós não podemos afirmar qual foi a motivação, mas a polícia está trabalhando. Não se sabe se foi alguma coisa relacionada a delitos anteriores ou alguma outra motivação.